Vamos que vamos com o DJ Budeixa Música nova, vem logo, vai segurando Elas vem Vem que vem Vem de captiva, vem de Vem que vem E elas vem que vem Vem que vem Nós encomendamos camarão Compramos amanecer de quem Vai pro baile e gasta a vontade Vem que vem Ela vem formosa Mas do que é linda A novinha fascina E quando eu passasse o jogo em trina Na batida perfeita No sorriso aparelho Já ganhou meu rolé que me acorda Brilhando no peito Camarote a gente tá firmão E o bochecha só no tamborzão No vocal é o MC Lom Mandando, tô na percussão E aí sangue bom Só não se voce se tu for cuzão A novinha tá tudo de panete Que eu os menor, óculos estampadão Elas vem Vem que vem, meu bem Vem de captiva, vem de Trinco e o net também E elas vem que vem Vem que vem Nós encomendamos camarão Compramos amanecer de isso Ela vai pro baile e gasta a vontade Não depende de ninguém Oi, elas vem que vem Vem que vem, meu bem Vem de captiva, vem de Trinco e o net também Vem, vão e elas vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Compramos amanecer de samarão E elas vem que vem Nós encomendamos camarão Compramos amanecer de bem Vai pro baile e gasta a vontade, não detega ninguém Ela vem por um honra, mas o que é linda A novinha fascina, e quando eu passar se joga em trina Na batida perfeita, no sorriso aparelho Já ganhou meu goleque, que me acorda brilhando no peito Camarote a gente tá firmão, e o bochecha só no tamborzão No vocal é o MC Lom, mandando, tô na percussão E aí sangue bom, só não se vode se tu for cuzão A novinha tá tudo diferente, que eu os menor, ócleo estampadão Elas vem, vem que vem meu bem Vende cafetiva, vende twink e oinete também E elas vem que vem, vem que vem Nós encomendamos o Camaro, compramos a Mercedes Ela vai pro baile e gasta a vontade, não depende de ninguém E elas vem que vem, vem que vem meu bem Vende cafetiva, vende twink e oinete também Elas vem, vem que vem, vem que vem Vende cafetiva, vende twink e oinete também Elas vem, vem que vem Vai pro baile e gasta a vontade, não depende de ninguém Encomendamos o Camaro, compramos uma Mercedes Vem, 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 vem que vem Valeu DJ Buchecha, vamo até o final moleque doido